Sanepar suspende por 10 dias o rodízio de água na capital. E ainda com mais atrações, Foz do Iguaçu espera a lotação máxima de turistas. É agora, no RIC Notícias. Câmeras registraram um acidente que matou um homem em Cascavel. As imagens são impressionantes e mostram o veículo invadindo. Olha lá, o canteiro central. Após o forte impacto, é possível ver que uma nuvem de fumaça aparece. Os socorristas foram chamados, mas Cassiano Pinheiro dos Santos não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Minutos antes, o mesmo veículo, segundo os socorristas, tinha se envolvido em um outro acidente. O corpo do motorista foi enterrado nesta segunda-feira.